Estou com o maior vaqueiro do Baixo Parnaíba, seu Filizardo. Para quem conhece a história de vaqueiro, sabe muito bem. Conte aí uma versão de vaqueiro, seu Filizardo. É mudar o que eu vou dizer, viu? É falar em mulher e essas coisas. O maior vaqueiro pode falar. O cego tem muita raiva da palavra de terdoe. O valentão só fala em briga. O vaqueiro só fala em boi. E moça só fala em rapaz. E só pergunta quem foi. Está aí, galera. O verso do maior vaqueiro do Baixo Maranhão e do Baixo Parnaíba, seu Filizardo. Esse daqui tem moral dos vaqueiros do município de São Bernardo e de todo o Brasil. Esse homem aqui é um vaqueiro nato. Então, filho de vaqueiro, vaqueiro, olha aí, viu? Obrigado, seu Filizardo. É um prazer. Eu estou obrigado a dizer, meu filho. Mas Maria está boa? Está boa, está boa. Graças a Deus. E olha, olha o cavalo estradeiro que o homem anda. Esse daqui é o... Rede social. Esse daqui é o Asa Branca. Só. Olha quem bota a viagem. Como é o nome do cavalo? Canário. 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 É canário. Olha aí, gente. Olha aí como o cavalo é estradeiro. Como o cavalo é estradeiro. Aí é Filizardo, menino.